Doutor Ezio Miciato, grande empresário de Jandaia Parabéns, senhor Ezio Miciato, também, por ter essa iniciativa Em frente a uma das suas empresas, Posto Beza, doutor Ezio Miciato Esse privilégio está aqui em Jandaia, em frente ao Posto Miranda Luiz Henrique Dianin, senhor Ezio Miciato Grande empresário de Jandaia do Sul, doutor Ezio Miciato Do grupo Miciato, Sociedade Anônima Estão vindo para o mundo, está em Jandaia do Sul, eu, o inventor Antônio Henrique Dianin Quem me conhece, ele é filho ali da Praiola Está aí com o monstro, senhor Ezio Miciato, todo da janela Nossa, muito obrigado, senhor Ezio, participando Olha aí, que privilégio que temos aqui em frente ao hospital Nossa Senhora de Fátima Obrigado, pessoal da saúde Olha aí, parabéns também, pessoal da saúde, senhor Ezio A tocha olímpica em Jandar do Sul, Paraná Nesta tarde Olha aí, vai parar aqui, ó A tocha olímpica em 2016, hoje começa às 8 horas da noite E essa...